Vamos para macros, stdl.h. Então, tudo que é divertido em C é feito com macros, porque o C tem um polimorfismo muito limitado, uma capacidade de retorno de tipos variáveis muito limitadas. Então, esse carinha aqui, ele é tipo a força, sabe? Do Jedi. Se você não conseguir fazer usando o Define, você não consegue mais fazer com nada. Então, o Define, ele é uma macro de pré-processamento. Não sei se eu já falei uma vez com vocês sobre o pré-processador. Acho que eu já falei. Esses asteriscos, eles tratam o código, esses hashtags, eles tratam o código antes de entregar para o compilador. Uma macro simples é essa de substituição, max5. Então, todos os locais que ele encontrar o max, printf por cento, intx recebe max. Então, todas as vezes que ele encontrar esse max, ele vai substituir pelo valor. A gente pode ver isso. Tem um comandozinho que eu mostrei na época, que dava até para mostrar o resultado do pré-processador, né? G, vou te saber, não. GCC macros menos D. Não. Menos P. Eu não lembro agora, mas eu lembro que eu mostrei para vocês o que você mostrava o resultado do pré-processamento. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse negócio aqui, o 5, e substituir aqui antes de entregar para o compilador. Só que ele não aceita só variáveis. Ele também aceita funções. Então, eu poderia fazer uma função do tipo soma, que recebe um x e um y. Então, eu vou fazer uma função que recebe dois parâmetros e vai transformar, como numa substituição de strings, isso daqui, por exemplo, em x mais y. Então, agora eu consigo somar int p recebe soma de 4 com 5, int p recebe soma de 6.5 com 7.6, e int p, a, b, c, d, h, j, p, q, q, r, soma de a com b. Porque o que é que a função soma vai fazer? Ele vai só substituir, trocar aquilo dali por isso daqui. Então, ele vai deixar no lugar daqui, 4 mais 5, 5.6, 6.5 mais 7.6, e a mais b. Ele expande e substitui. É o que ele vai deixar lá quando ele foi embora. Ok? Por isso que ele não tem tipo, porque tipos não fazem sentido. Ele vai pegar o que eu colocar aqui e trocar lá. Isso vai fazer um monte de marmota legal. Tipo, vocês já viram a função swap? Não lembram dela, não, né? Uma função que troca dois valores. Void, swap. Função muito famosinha, né? Como é que eu troco int a, int b? Como é que eu troco a e b de posição? Oi? Menos é mais. Hum? Menos é para gerar o resultado do prepossessador, né? A gente mostra já. A função, eu quero que troque as variáveis. O valor de b vai para a e o valor de a vai para b. Exato. Só aí você faria o quê? Int c recebe a, a recebe b, b recebe c. Por que é que isso não funciona? Ah, porque não é ponteiro. Porque não é ponteiro. Porque é cópia. Eu estou alterando as cópias. Lembra disso? Não sei. Tudo que eu passo é cópia. Então, eu estou passando a cópia de a e b. Ah, ele está trocando as cópias. Trocou as cópias, mudou o quê nos originais? Nada. Nada. Mudou nada. Aí a gente pode resolver. Como é que a gente resolve? Ao invés de a, vai ficar ponteiro a. E ao invés de b. Shift F2, mano. Aí você escreve ponteiro b. Agora não foi. Ponteiro. Ó, mano. Tu falou, eu perdi. Você vai fazer não? Estou miserável, mano. Ah, é contra o F2. Mas o ruim é que ele vai botar em todos os cantos, né? Inclusive onde não devia. Tipo aqui embaixo. Aqui nos a e b. Ah, pegou todo o a. Mas pronto. É isso que a gente faz, né? Qual é a desvantagem disso daí? A minha função funciona com todos os tipos de dados? Int x recebe 6, int y recebe 7. Aí eu quero trocar x e y. Eu consigo trocar assim? Vai aparecer 7, 6? Vai. Porque a minha função recebe inteiros. E o meu swap troca. Está recebendo inteiros. Então vai ser de boa na lagoa. Make c macros e ponto e vírgula macros. Print f. Ok, 7, 6. Ele trocou. Era 6 e 7. Virou 7 e 6. E se por acaso eu quisesse criar uma função que funcionasse para qualquer coisa? Tanto inteiro, quanto float, quanto x, quanto qualquer coisa. Pois é. Porque o c não dá suporte a polimorfismo de tipo. A não ser que você faça uma macro. É uma macrobiarra. Na tua macrobiarra, você vai imaginar o que a função swap faz. A função swap não faz isso? Vai trocar a e b. Confere? Ok? Só que o a e b são de que tipo? Porque eu preciso saber o tipo aqui, né? Não interessa. A e b são de algum tipo. E agora eu vou trocar isso daqui por tipo. Só que como não é função, não precisa de ponteiro. Porque eu vou estar sobrescrevendo as variáveis originais. Até aí, tudo bem? Não, porque eu vou fazer uma substituição de caracteres. Então, eu não sei qual é o caractere de a e b. Eu preciso que a pessoa diga, porque eu não tenho como saber. Aí, ela vai utilizar assim, ó. Swap, x e y. E o tipo auxiliar vai ser um inteiro. Aí, quando ele for jogar lá na substituição, o que é que vai aparecer bem aqui? Inteiro. Inteiro. Inteiro, c recebe a, a recebe b, b recebe c. Sacaram? Eu precisaria colocar aqui, por exemplo, uma int a, não? Hã? Eu precisaria colocar ali. Aqui, não, porque não é função. É uma macro de substituição. Ela vai pegar o que eu botar aqui. Pode ser uma banana. Ela vai pegar tipo c, recebe banana. Para ele, para o pré-processador, não faz... Tipos não têm significados. São só strings sendo substituídas. Ok? Não é função. Hã? Está gravando. Bora que vai ficar mais divertido. Vai ficar mais divertido. Entenderam aqui como é? Tipo A recebe. Só que ainda tem o último detalhe das macros. As macros têm que ser numa linha só. Então, a minha função swap tem que ter o conteúdo todinho dela numa linha só. A gente vai aprender a quebrar esse problema. Obrigatório. Obrigatório. A gente contorna esse problema já já. Mas vamos assim com calma, devagar. Então, o que é que a nossa função swap faz? Troca as três coisas que eu colocar nela por isso daqui. Então, vamos ver o que é que a função swap aqui vai gerar. Vai gerar para int c recebe x, x recebe y e y recebe c. Era o que eu queria? Esse bloco de código vai ser trocado por int c recebe x, x recebe y e y recebe c. E agora, se eu fizer a mesma coisa com um float. Float. Separar aqui. A gente chega já no problema e a gente resolve. Como a minha função é só uma função de substituição, no fundo não é uma função, uma macro. Ela funciona também para float. Ela funciona para char, ela funciona para string, ela funciona para qualquer coisa. Porque o que é que ela vai fazer? Olha o que é que ela vai trocar aqui. Ela vai trocar por float, c recebe x, x recebe y e y recebe c. Perguntei. E como eu vou mudar o título sem eu estar? Não. Eu tenho que especificar c. Porque, por exemplo, agora eu tenho uma coisa legal. A minha técnica funciona tanto para inteiro quanto para floats. Se fosse função, não. Você teria que fazer uma função para cada coisa. Professor. Oi. Mas, enquanto eu, você não precisou passar o paradigma de todos? Eu tinha que ver. Não, porque aquela função que eu tinha feito só funcionava para inteiros. Int x e int y. Int a e int b. A minha função anterior só funcionava para inteiros. Eu não podia passar um struct, não podia passar um string. Eu não podia trocar outras coisas. Eu só podia trocar inteiros. Oi. Exemplo da soma. Hã? Exemplo da soma. Na minha função. No define eu posso passar qualquer coisa. Aqui não. Eu só posso passar inteiros. Exemplo da soma. Não entendi. Exemplo da soma. Exemplo da soma. Ah, tá. Porque eu não precisava do tipo. Era só pegar um valor e somar com outro. Aqui, o tipo é só para eu saber do auxiliar. Entendeu? Porque senão eu não tenho como criar o auxiliar. Vamos para alguns problemas que podem aparecer e a gente aprende a contorná-los. O primeiro é que esse c aqui, tá vendo esse czinho? Eu vou estar criando uma variável. Então, ela pode dar conflito com outras variáveis que já existam. Então, por exemplo, se eu fizer isso. O x e o c. Aí, o que é que o meu swap vai tentar fazer? Int c recebe x. x recebe y, y recebe c. Tá vendo? Estou criando uma variável que já tem o mesmo nome de uma variável interna. Isso daqui vai dar problema. Uma forma de resolver isso é usando uma marmotazinha da macro. Que é aproveitando que esse nome aqui, ele não se rechama. Então, o nome da minha variável interna poderia ser swap. A minha variável interna se chamando swap, não tem o perigo de ela entrar em conflito com a variável que já existe no código. Porque esse daqui é um nome reservado para a própria macro. Então, não tem problema de ter conflito com nada aqui. Isso daqui sempre vai funcionar. Vai aparecer int swap recebe x, x recebe y, y recebe c. Tá, peraí. Recebe swap. Bora lá. Qual é o problema que eu tinha antes? Eu criei uma variável dentro do meu macro, ok? Se essa variável colidir com a variável da função aqui, que é c, eu criei uma variável chamada c e ele está colidindo com a variável da função. Aí a minha função não faz mais sentido. Eu vou estar criando o c de novo e ele vai dar, opa, essa variável já existe. Está vendo que eu estou criando o c de novo? Porque aqui já tem c. A primeira gamba que você pode fazer é imaginar o nome de variável que ninguém nunca vai usar. hum, underline, underline, c, x, p, q, underline, underline, c, x, p, q, underline, c, x, p, q, underline. Ninguém vai usar essa variável, então tem problema de dar conflito. Uma outra solicitação Uma outra técnica da macro É que como essa palavra já é reservada para macro Não tem perigo de alguém utilizá-la de forma Sem saber Ah, eu não sabia que... Não, porque a palavra já está sendo reservada para macro A palavra swap, nesse caso aqui O computador sabe que era o macro Porque essa palavra swap já é reservada para uma função Exato, eu acabei de criar, por exemplo Swap Então não tem perigo de a pessoa usar o swap aqui Int swap Se ele tentar fazer isso O compilador vai avisar para ele na mesma hora Ele já tem uma macro com esse nome Você não pode usar essa variável O problema do nosso ser oculto antes Era que ninguém sabia Então uma forma de fazer isso Já que esse nome não vai ser utilizado É utilizar ela como variável E aí eu não tenho mais o problema de... De colisão de nomes aqui Tá certo? Ah tá, aqui agora é... Swap Colisão de nomes Aí a gente vai agora para o nosso último problema de todos Que é o seguinte O problema do escopo Imagina se você faz isso daqui Se X maior do que 6 Então swap O que ele está reclamando? Tá maiúsculo, não? Não, mas lá em cima não é maiúsculo? Ah, porque aqui também Swap Tá, resolve já isso daí Certo? Então Aqui você faz um if E aí você coloca essa instrução Imaginando que ela é uma instrução atômica Uma coisa só Não, mas tudo bem Se X for igual a 6 A questão é que aqui você tem um if E aqui dentro você tem quantas instruções? Não é uma? Você tem três instruções Você tem essa instrução E tem essa instrução E tem essa instrução Só que como você não colocou os cochetes Quantas instruções ele vai executar? Só uma E aí vai dar tudo errado Então quando a gente faz uma macro Normalmente a gente empacota ela Para ela ser uma instrução atômica Que sempre vai ser executada E sempre vai ser executada junta E uma forma de fazer isso Feosa É o nosso amigo Do 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 sempre vai executar exatamente uma vez, porque na hora que ele testar o while, ele nunca volta, porque o while é sempre falso. Então, ele sempre vai executar e sempre vai executar uma única vez e depois ele volta. E aí, pronto. Estão terminadas as nossas técnicas mutrietais para macros. Técnicas mutrietais. Professor, ainda tem um problema. Esse negócio de tudo na mesma linha é feio. Por isso, você pode usar o separador de linha do C, quando você precisa separar uma coisa que não seria separável. Você sabe qual é o caractere? É esse daqui. É essa barrinha aqui, deitadinha. Entendeu? Então, eu tenho do, tipo, recebe swap. A recebe B. B recebe swap. Tem que se dizer que no final da aula. Exato. Porque isso aqui é como se você dissesse que está tendo uma continuação. To be continuous. Tem uma continuação. É. Exato. Hã? É feio. É muito feio. Mas existem algumas coisas que só que quebram o galho legal. Eu vou mostrar agora uma coisa de macro que salva a vida da gente. Pronto. Agora, do jeito que está aqui, você já consegue trocar qualquer coisa com qualquer coisa. Você consegue fazer um swap de qualquer tipo. Você tem um char nome 1, banana, char nome 2, ovo, banana com ovo. E aí, você vai fazer um swap. É porque é um ovo de chocolate, Bocó. nome 1, com nome 2, e é um char asterisco. Funciona de boa, porque ele vai fazer o quê? Por que você colocou no char asterisco? Porque o tipo do dado é char asterisco. Ah, verdade. Nossa função apresenta, agora, nossa função é polimórfica. Ela trata tipos diferentes. E é assim que é feito o polimórfico. Assim, né? É uma das formas de fazer polimorfismo em C é utilizando esse tipo de marmota aqui. É porque agora você faz com qualquer um. Por exemplo, para vetores, isso daqui resolve parte do nosso problema de não poder retornar vetores. Lembra do nosso problema de não poder retornar vetores? Que a gente falou ontem. Então, vamos aqui para o macro V2. Vetores de qualquer coisa. Vetores de inteiros. Você não pode retornar um vetor de inteiro. macro V2.c Bora aqui para um exemplo, tá certo? Você quer... Include... STD, aí o ponto H. Vou usar um... Vocês já viram instructs? Não. Eu já vi. Tá, então vamos devagar. Faz de conta que você quer preencher um vetor... você quer preencher um vetor de quatro posições, ok? Quatro posições a partir de X. Então, o primeiro valor vai ser X, depois X mais 1, X mais 8, X mais 3, ok? Essa é a função para fazer isso. Então, não tem que ficar fazendo vet, não tem que ficar fazendo vet, int vet de quatro. Aí vai ser igual a quem? X, X mais 1, X mais 2, X mais 3. Entenderam o que você quer fazer? Beleza? Aí você pensa assim, Ah, beleza, eu vou fazer aqui uma função. Uma função que vai receber isso daqui e preencher o meu vetor. Sucesso? Aí você vai lá e faz a sua funçãozinha. Aí você faz assim, int, aí você lembra que não pode retornar um vetor. Você não pode retornar um vetor em C. Aí lascou tudo, né? Aí você pensa assim, Ah, as macros vêm meu... O quê? Agora eu posso. Agora eu posso fazer assim, ó. Ou será que não? Agora você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma macro, preencher, que recebe um vetor, ou então recebe apenas um X. E aí o que é que o teu preencher retorna? Retorna X, X mais 1, X mais 2, e X mais 3. Agora você pode fazer o que é que agora você vai fazer? Gerar o apetite? 5, 6, 7, 8. Estou cansado. É sexta-feira. Sexta-feira é fogo. Bora lá. Agora você tem uma função que trabalha, que gera um vetor para você. E você pode reutilizar elas. Não, agora o meu vetor, eu preciso, meu vet, sei lá, você começar com 8, 9, 10, fio, assim não, né? O meu vetor de 4 posições, nem precisaria disso, né? Vou preencher com 8, aí vai fazer o quê? 8, 9, 10 e 11. Entenderam a gambia aí como é legal? Naquele caso, lembram do caso do, das matrizes? O caso das matrizes encaixa perfeito com isso daqui. Lembra de todos os coleguinhas vizinhos que você tem que visitar? Todos os coleguinhas vizinhos. Para ficar melhor de bom, o que é que tu vai embora, irmão? Não, eu vou brincar de novo, mas eu vou brincar de novo. Vá em paz. Não volte mais. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Eu não consegui aguentar, foi mal. Eu não tenho nem como cortar do vídeo, vocês não dizem para ele, né? Nossa, paz, cara. Eu vou deixar lá, deixa a marca lá, olha. Brincadeira, brincadeira. É, é só uma pia até doido, mas que é isso? Que é isso? Nossa, amigo. Bora lá. O povo ruim. O povo ruim demais. Pronto. Lembra, o único problema das matrizes é que nas matrizes eu ando nas linhas e ando nas colunas. Então, eu precisaria pegar esses dois valores, linhas e colunas. Uma forma de fazer isso é trabalhar com structs. Estructs são agrupamentos de dados. É simples, é um pacote, um saco que você bota dentro do saco que você quer. Um struct não tem corpo, um struct não tem espaço, um struct é um agrupamento de dados. Então, se eu digo que é um struct que tem uma linha e uma coluna, na verdade, isso daqui só serve para agrupar dois inteiros, que são o quê? Uma linha e uma coluna. A forma mais fácil de fazer structs em C é só decorar isso daqui. Type Def Struct e aqui embaixo você bota o nome da struct. Isso daqui é um ponto ou uma posição. O que é um ponto ou uma posição é uma coisa que tem uma linha e uma coluna. Então, eu já vou dar um monte de matéria junto hoje para acabar logo com esse negócio de carniça de matéria. se mexe. Acaba logo se mexe do meu ódio. Bora lá. Então, ponto. Um ponto P ele tem o quê? Uma linha e uma coluna. Porque um ponto é um pacote. E para poder usar o meu pacote eu tenho que acessar os dados de dentro do pacote. No meu pacote eu tenho um L então eu acesso ele com ponto ponto L. P ponto L. Eu coloco o valor que eu quero e aqui eu também coloco o valor que eu quero. Outra forma de inicializar a struct é como a gente inicializa vetores já na lata. Então, eu poderia fazer um ponto fazer aqui o meu escopinho porque eu aproveito a variável. Uma outra forma de utilizar é fazer assim. Ponto P e aí de cara eu já passo as informações da struct uma por uma. a linha é 4 e a coluna é 5. Não é assim que a gente inicializa vetores? Mesma coisa. Então, o P vai ser 4 linha 4 e coluna 5. Mas ele vai na ordem do que você está fazendo. Se você não quiser ou não lembrar da ordem o C novo ainda te dá um novo suporte. Você pode nomear as variáveis. por exemplo, a coluna é 4 e a linha é 5. A coluna é 4 e a linha é 5. Uma outra forma de fazer também e agora já não é na atribuição porque esse modelo aqui empacotado você só pode fazer na atribuição. Da mesma forma que o vetor. Você não pode criar um vetor e depois setar todos os elementos usando esse modelo de asterisco. Isso é um modelo próprio de criação. Você não pode fazer assim. Int vet de 3 e depois vet recebe 5, 4, 2. Isso daqui não existe. Você não tem esse modelo de atribuição assim. Mas na struct você pode fazer uma little gambi. Você pode criar o ponto uma little gambi e aí vocês vão utilizar um operador de criação de memória que é o seguinte P recebe 6 e 5 aqui você está criando 5 e 6 aqui você está criando um bloco de memória mas ele vai dizer é filho você não pode fazer isso aí aí você vai dizer para ele querido meu coração isso daqui é um ponto. Então ele vai criar um bloco de memória com dois inteiros vai interpretar esse bloco de memória como um ponto e vai fazer uma atribuição byte a byte para poder fazer o merge em vetores não funciona diz ele não criou duas ele não criou duas reagens para a gente da cria criou eu posso acessá-las através do p. linha que vai ser 5 e do p. coluna que vai ser 6 isso daqui é a atribuição só que ao invés de ter que atribuir individualmente quando ele já está criado eu posso atribuir em blocos em pacotes não existe isso para vetor tipo int vete 3 e depois vete recebe int asterisco 3 4 1 isso daqui não existe não existe não dessa forma tem se eu empacotar o meu vetor rigidamente dentro do instruct mas vamos lá tão de boa mais ou menos com com structs aqui é é só agrupar coisas é um empacotador de coisas como é que esse negócio me ajuda quando eu tenho um ponto na matriz eu não tenho que passear por todo o seu redor então eu posso fazer isso daqui quem são os vizinhos de um determinado ponto L e C quem são os vizinhos dele dado um ponto linha e coluna quem são os vizinhos dele quem é que está acima dele quem é que está em cima dele linha menos um e coluna é a mesma quem é que está se fosse pensando só nas quatro direções tá certo sem ser diagonais em cima é linha menos um e a mesma coluna quem é o cara da direita mesma linha coluna mais um o cara de baixo linha mais um e coluna e o cara da esquerda linha coluna menos um o que é isso que eu estou fazendo vocês conseguem identificar isso é um vetor percebe um vetor de pontos isso é um vetor de pontos porque o primeiro o primeiro o primeiro o nome desse bragués meu pai a primeira chave é referente ao vetor mas dentro desse vetor eu estou colocando pares cada um desses pares é um ponto agora eu posso fazer vou apagar isso daqui tá agora eu posso fazer o seguinte eu tenho um ponto qualquer que eu quero ver ao redor dele ponto p 5,6 e eu quero saber quem são os vizinhos de 5,6 quem são todos os ca... não pensa em ninguém assim 5,6 agora eu quero saber todos os vizinhos dele aí eu pego os meus vizinhos no caso 5,6 seria a coordenada do ponto hã? é 5,6 seria a coordenada do ponto os meus vizinhos são vizinhos de L que é quem? P ponto L e C que é P ponto C Oi não entendi repete tá aí você tem que descobrir que aquele cara não existe e não faz a conta tá então mesma ideia que a gente tinha antes de gerar um vetor só que agora é um vetor de pontos o que que ele tá fazendo tudo bem vai em paz na sexta-feira o nível de perdoabilidade de piadas ruins tem que ser maior tá certo o nível de perdoabilidade tem que ser bem maior porque você tô cansado você imagina o que eu tô fazendo ficou sobrando um por isso que ele tá reclamando não é não? um dois três quatro os meus vizinhos são um vetor de vizinhos é um vetor de structs que? ok 4 e 3 assim funciona? funciona 4 e 3 5 e 4 deu certinho, porque quando ele expande ele não está fazendo? tem algum caractere que não está batendo aqui? LC, LC LC, LC fecha 5, 6 ah, maldito está vendo aqui esse igual? porque aí quando ele gerava ele ficava dois iguais ficava igual, igual já tinha um igual aqui e ele botava outro não tem atribuição em macro maldito igual ele só vai substituir por isso e agora é legal porque eu posso percorrer todos os meus vizinhos se eu quisesse também os dados diagonais era a mesma coisa quem seria diagonal? o dessa ponta é o L menos 1 C menos 1 o de cima o da direita agora é L menos 1 C mais 1 o da diagonal direita para baixo é L mais 1 C mais 1 e o último de todos ah sim e esse daqui seria o último seria o L mais 1 C menos 1 eu estou gerando todos os vizinhos de um ponto dado um ponto eu estou gerando todos os vizinhos dele está faltando uma vírgula em algum local qual é a vírgula que eu estou esquecendo? 1 2 3 ah, está entre o último e o penúltimo aqui gerei todos os vizinhos dele e isso é legal porque agora eu posso percorrer os vizinhos aqui no caso é um vizinho de 8 possibilidades não era isso que a gente estava fazendo naquela função? percorrendo todos os vizinhos eu posso fazer agora para int x int i igual a 0 i menor do que 8 i mais mais só imprimir tá? print f eu quero imprimir a posição do vizinho o x dele por cento de e o y dele por cento de bain vou imprimir esse vizinho quem é o vizinho? só viz é um vetor de pontos confere viz i deixa de ser um vetor de pontos para ser um ponto eu não estou acessando o índice o índice então deixa de ser um vetor de pontos para ser um ponto o x não é x não é l lc como é que eu pego o l desse cara desse ponto? não isso daqui é um ponto como é que eu consigo l ponto l isso daqui é um vetor de pontos isso daqui é um ponto isso daqui é a coluna desse ponto gerei todos os meus vizinhos percorri os meus vizinhos imprimi os meus vizinhos make c macro v2 e ponto barra macro v2 então aqui todos os meus vizinhos ele começa esquerda né esquerda não c5 ah exato é no vocês sabem os pontos cardiais? quem é esse cara que fica bem aqui? é o noroeste aí depois vai para o norte nordeste leste sudeste sul sudoeste e oeste todos os meus oito pontos se vocês usarem ed comigo a gente vai usar muito isso daqui muito isso daqui para poder brincar com matrizes e percorrer matrizes marcar pontos andar em labirintos mas é muito legal difícil é aprender depois que você aprende é fácil mas olha a questão aqui olha aqui a gente não tem aqui um desafio lógico é apenas um desafio estrutural é só entender como é que a coisa se organiza porque a gente não está falando de lógica aqui eu estou empacotando dados em um local no caso são várias variações de um ponto dentro de um vetor aqui a gente tem uma ideia nova que é a ideia da macro a gente tem outra ideia nova que é a ideia da struct e a gente está percorrendo um vetor de pontos esse daqui é estranho porque é muita coisa nova junto mas vocês percebem que agora você tem como percorrer todos os vizinhos de um ponto posso percorrer eu poderia por exemplo saber se a matriz nessa posição ela existe ou não existe se ela é asterisco ou não é asterisco se ela é ponto ou não é ponto então com isso daqui a gente tem como responder aquele campo minado campo minado oi sim 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 por exemplo vamos fazer aqueles assistos do campo minado agora agora a gente tem como fazer porque eu tenho como percorrer os vizinhos eu tenho como eu tenho tudo que eu preciso já vamos embora né foi mas aqui a matriz a gente termina no instante o difícil era só isso daqui então bora lá a primeira coisa que eu preciso é ler linhas e colunas int número de linhas e número de colunas scanf %d %d endereço de número de linhas endereço de número de colunas ler número de colunas e linhas agora eu vou criar a matriz a matriz é de caracteres char matriz número de linhas e número de colunas agora eu vou ler a matriz como é que eu leio a matriz? for int l zero l menor do que n l l mais mais for int c recebe zero c menor do que n c c mais mais e agora a maldição do char lembra que eu sempre tenho que pegar os caracteres que existem eu vou ler um caractere e colocar na posição matriz lc lia a matriz parte 1 confere agora eu tenho que percorrer a matriz vou fazer tudo sem função tá pra percorrer a matriz é essa mesma coisinha aqui sim ou não? sim agora eu vou precisar disso quando eu tiver num ponto específico da matriz tá certo? o que é que eu vou o que é que eu vou fazer? vou ter que olhar se ele é bomba ou espaço vazio porque se ele for bomba eu não faço nada se ele for espaço vazio eu tenho que contar os vizinhos que são bombas então aqui eu vou testar o que é que ele é o que é que você é meu querido? aí eu vou verificar matriz lc se ele for o que é que eu quero encontrar? se ele é se ele é tracinho né? tracinho que é espaço vazio se ele é tracinho é hora de contar os vizinhos pra contar os vizinhos qual é a primeira coisa que eu vou fazer? gerar os vizinhos gerar os vizinhos de que ponto? ponto l e c agora vis tem todas as oito posições dos oito vizinhos desse ponto aí o que é que eu tenho que fazer? andar por todas as oito posições e fazer duas perguntas pra ela qual é a primeira e qual é a segunda? antes de perguntar se tem bomba antes de perguntar qual é o valor dele o que é que eu tenho que saber? não bora eu tô olhando pros lados pra todos os lados antes de tentar pegar um valor naquela posição eu tenho que ter certeza que ela existe porque eu não posso tentar acessar uma posição que não existe toda vez que eu chegar nas bordinhas eu vou passar por várias posições que não existem certo? confere? então aí agora eu vou pra todos os vizinhos tá aqui o meu for pra todos os vizinhos e o primeiro teste vai ser se essa posição existe qual posição? a posição vai ser vizinho i.l e vizinho i.c como é que eu sei que essa posição existe? se ela tem algum valor nl e nc se tá dentro dos limites da matriz se ela é maior que zero pra l, né e maior ou igual a zero e menor do que nl ela tá dentro da matriz se ela for menor que zero eu tô olhando pra fora da matriz se ela se ela é igual a nc nl eu tô olhando pra fora só que do outro lado então antes de testar eu tenho que verificar se isso daqui é maior igual a zero e qual é o outro caso que eu tenho que ver? é ruim fazer sem funções né? fica muita coisa vai, bora lá i.l é verdade, né? vocês tem ônibus pra ir ok façam o seguinte eu já fiz a questão quase toda, tá certo? tentem fazer ela no Moodle não, ela já tá no Moodle façam os exercícios de matrizes do Moodle tá certo? e aí tentem fazer essa daqui o foco dessa semana é só fazer matrizes os exercícios de matrizes são exercícios complexos porque tem muita coisa junto então façam o máximo que vocês puderem tá certo? bom final de semana povo lindo meu coração que feriado, mano ah, tá